O caso que tomaremos como instrumento de discussão é o caso do Dominique. Dominique Bell, um garoto que está com 14 anos. Ao longo dos anos, havia se encerrado progressivamente em si mesmo, tornando-se cada vez mais indiferente ao que o cercava. Além disso, vivia em outro planeta, uma adolescente psicótico e incapaz de viver sozinho, a pragmático desde a infância. Dominique tem a aparência de sua idade, é esguil, o seu sorriso estereotipado e a voz açucarada, um adolescente alto, de cabelos castanhos e bolso incipiente, ostentando um sorriso enigmático e a atitude cristalizada na postura de cão amestrado. Está inteiramente desorientado no tempo e no espaço. Aprendeu a lei. Quanto aritmética, nada entende, mas repete constantemente as tabuadas. Não tem amigos, tampouco inimigo. Adora desenhar. Dominique passa o tempo desenhando figuras estereotipadas que repete há vários anos sobre aviões e automóveis. Dominique também fazia modelagens de personagens filiformes e grotescos, sempre os mesmos. Dominique é o segundo dos três filhos. O mais velho chama-se Paul Marier e é estar com 16 anos. A mais nova é Silvia, dois anos e nove meses mais nova que Dominique. Com o nascimento da irmã Cassula, Dominique manifestou-se forte em reações de ciúmes, às quais os pais atribuem a causa do seu comportamento atual. A mãe afirmou que Dominique fora um filho muito desejado, embora se houvesse esperado mais uma filha. Mas acrescentou que o achara muito feio ao nascer. Era cabeludo e moreno como avô materno. Dominique desenvolvera-se normalmente, sendo apenas um pouco difícil e exigente, mas em contrapartida, muito precoce na linguagem. Na verdade, Dominique não havia criado nenhum problema até o nascimento da irmãzinha. Nessa ocasião, manifestara-se uma forte reação de ciúme. Dominique tinha sido mandado para a casa dos avós paterno, pouco antes desse nascimento. Um menino meigo, dócil, de boa vontade, mas sem nenhum recurso e bastante simpático. diziam a seu respeito. Ao voltar, Silvia estava ocupando seu berço no quarto dos pais, enquanto ele foi posto numa cama de adulto no quarto do irmão mais velho. Dominique havia exibido uma forte reação de angústia ao ver sua irmã mamar. Arrancou-a do seio, não querendo vê-la comer a mamãe. Depois, tinha se tornado instável, agressivo, mudo e icoprético. Chegaram até a exigir que lhe pusessem fraldas como na irmã e que pudesse mamar no seio da mãe, o que a senhora Bel, sua mãe, lhe havia concedido. Todas essas dificuldades tinham desaparecido depois do verão seguinte. Apenas no momento da escolarização de Dominique, no curso primário, é que os problemas haviam ressurgido. Em casa, brincava com pequenos automóveis, mas não havia nada de prático. Falava, mas não respondia as perguntas. Às vezes, divertia-se em provocar medo. Disfaçava-se de fantasmas, com lençóis. Porém, ninguém mais lhe prestava atenção. Também fazia algum tempo que contavam histórias que ele inventava. Dominique tinha um caráter impassível. Nunca ria com os outros e nunca chorava. Pouco carinhoso com os pais. Só se mostrava afetuoso com um tio paterno. Às vezes, porém, sucedia cair sua máscara de placidez. Em particular, porque ele demonstrava um medo fóbico de bicicleta e carrosséis. Nessa situação, agarrava-se a mãe e não se atrevia mais a avançar nem a recuar. Ele também manifestava-se um medo pânico de banho e podia mostrar-se agitado e furioso ao ser contrariado. Por último, alguma coisa não podia mudar de lugar e era imperativamente necessário que as roupas de baixo suja fossem recolocadas no armário sem serem lavadas.